Uma mulher de 32 anos ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na tarde dessa segunda-feira, dia 22, no bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura. De acordo com relatos, a motociclista seguia pela rua Jamari, sentido bairro Planalto, quando colidiu com a picape modelo Hilux, que seguia pela avenida Boa Vista, sentido bairro Cidade Alta. Com impacto, a motociclista caiu no chão e feriu a perna direita. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram socorro ao motociclista, encaminhando-a para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Enquanto isso, a condutora da caminhonete permaneceu no local, aguardando a chegada da polícia militar. Para auxiliar na segurança do local, uma equipe do CONTRAN também compareceu para registrar a ocorrência e providenciar a sinalização necessária. Isaías Santiago, que mora nas proximidades, fala sobre o local. Isaías, fala um pouquinho para a gente, esse cruzamento aqui é muito propício para acidente? Com certeza, com certeza, porque na parte da manhã, de meio-dia e à tarde, o horário de pico aqui, o trânsito é muito grande aqui, muito grande mesmo. O que o senhor acha que deve ser feito para mudar essa realidade aqui desse cruzamento? Olha, se tivesse um quebra-mola aqui, nessa esquina aqui, já resolveria muito o problema, porque as pessoas sobem muito em alta velocidade. Se tem um quebra-mola, ele tem que matar a carreira para passar e o outro que vem, ele cruza. Porque tem muita gente que vem, a preferência é aqui, mas da São Paulo para cá, a preferência é a Jamari. Então o cara para na São Paulo e tem mais quatro ruas que a preferência é a Jamari. Aí chega aqui, a Boa Vista é a preferência, tem que parar, a pessoa já esquece. Vai para frente aqui, a Jamari é a preferência até Naracaju. Chega lá Naracaju, o cara está na preferência aqui, ele esquece que acontece o acidente. Se tem um quebra-mola, quem vai subindo na preferência tem que segurar. Dá tempo de quem vai cruzando passar. Esse é o meu ponto de vista. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado, porém espere-se que se recupere completamente da fratura. O cruzamento, por ser amplo e por ter a configuração diferente das suas concomitantes, é um local onde os motoristas precisam ter a atenção em dobro.